Bom dia, então. Início a nossa entrevista com o Tenente Coronel Marconi de Freitas, o comandante do 56º Batalhão de Polícia Militar. Coronel, é um grande prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, ouvintes do Conexão Itajubá. Bom dia, Otávio. Estamos aqui disponíveis para sanar qualquer dúvida dos ouvintes, as suas dúvidas também. Coronel, eu gostaria de começar o programa agradecendo imensamente a sua presença e vir ao nosso programa. Eu sei, nós temos a informação que há uma ocorrência de um assalto em andamento e o Coronel fez questão de manter a sua palavra, cumprir a sua palavra e vir ao nosso programa para fazer esclarecimentos e responder perguntas que a comunidade encaminhar. Coronel, o que está acontecendo nesse momento? É, uma ocorrência à vida, sete horas da manhã, no bairro Medicina, foi um assalto, realmente. Na realidade, envolve duas partes de um relacionamento amoroso, um relacionamento homossexual, inclusive, da qual me parece que houve um desacerto entre as duas partes e uma das partes que é autor, quanto mais de tráfico, de roubo, realizou um delito contra a vítima, contra o seu possível amante. Então, ele tomou dinheiro dessa vítima, tomou alguns pertences e também um veículo, um Fiat Ideia. E nós estamos em rastreamento até tentar localizar realmente esse veículo, recuperar os pertences dessa outra vítima e prender esse delinquente. Então, a operação está nesse momento em andamento? Sim, estamos em andamento, estamos fazendo agora o cerco de bloqueio, já foi feito o cerco de bloqueio e logo, logo teremos novidades com relação a esse caso. Ok, então que seja bem sucedida essa operação, como praticamente todas que a polícia faz aqui na nossa região. Ok, esperamos também ter êxito nessa ocorrência também. Ok, então, vamos lá.